Gil entra no quarto do líder pela terceira vez e ganha quadro com a cachorrada. Nesta madrugada, Gil entrou no quarto do líder do BBB21 pela terceira vez. Após vencer uma prova de memorização e se tornar o 15º líder do reality, o doutorando em economia inaugurou o cômodo ao lado de Fiuk, que fez fotos e vídeos da comemoração no celular da casa. O quadro da parede, que em outras lideranças de Gil já apresentou temas como economia e arco-íris, dessa vez mostrou o brother com vários cachorros na coleira, em referência ao bordão do participante. Ai, que cachorrada! Eles fizeram isso enquanto você estava no programa, opinou Camila. Gente, eles são muito, muito bons. A cachorrada, disse Gil se referindo ao quadro. Gil se surpreendeu ao ver fotos colocadas no quarto e as mostrou para Juliette, Poká e Camila, que acompanhavam tudo pelo vidro do cômodo. Ai, gente, a vergonha alheia. Ai, a vergonha. Olha a vergonha. Eu, na época que eu virei Xerri, quando me aceitei Xerri, meu primeiro beijo foi nessa época, contou Gilberto mostrando um dos portas-retratos. Ai, que linda! Exclamou Poká ao ver uma foto da mãe de Gilberto. Na sequência, as sisters retornaram à casa. Gil colocou a coroa e vestiu o roupão poderoso. Comeu alguns petiscos e conversou com Fiuk sobre o jogo. Música